...reclamar com um árbitro justamente por causa disso também. O time da Atlântica levou quatro cartões amarelos no jogo contra apenas dois do Arsenal. Houve ali um chute sim de um policial. Houve um chute de um policial. Houve um chute de um policial e depois a reação do jogador argentino. O argentino deu um soco no policial por trás. Depois, na passagem, sim. Mas no início da confusão, agora eu fiquei com a impressão que o policial deu um chute. É muito difícil você determinar quem começou o quê ou quem chutou primeiro. A gente não sabe se houve uma agressão anterior não mostrada. Mas a gente mostrou agora um policial chutando o jogador argentino. E aí o revide. Depois o soco que o Edinho citou. O policial...